E aí galera, vou para mais um vídeo de troca de bateria, acabei de gravar um agora mesmo, por isso que as ferramentas basicamente já estão todas aqui na mesa, aí eu já estava, já que eu estava com tudo pronto aqui, decidi gravar mais um. No caso esse aqui é um relógio da Curren, é um modelo muito bonito, feminino, é um dos relógios femininos da Curren que eu acho mais bonitos que tem. Esse mostrador dele aqui é todo texturizado e o vidro dele é bem grande, tem uma transparência imensa. Esse relógio é muito bonito, pelo menos eu acho. Agora eu vou começar tirando as pulseiras porque me ajuda bastante fazer o serviço do relógio sem a pulseira. Às vezes eu só abro aqui, mas na maioria dos casos eu prefiro tirar mesmo a pulseira porque fica mais confortável para mim. Esse relógio, como vocês estão vendo aí, ele tem os entalhes aqui para usar aquela chave aranha, aquela que vem assim, mas é o que a gente chama aqui de falsa rosca. Olha, esse relógio ele é fechado na pressão, a linguetinha dele está aqui, a linguetinha para você poder abrir, está bem aqui. Para você poder abrir o relógio que é fechado na pressão, você usa uma ferramenta como essa daqui, uma espátula. Aí é bem simples, você toma um cuidado para não arranhar o relógio, apoia aqui com o dedo, vai na linguetinha ali e vai forçando para abrir. Já abriu, viu? Bem fácil. Esse relógio de pressão para abrir são fáceis, agora para fechar já é outra coisa, tem que ter uma prensa, eu vou mostrar para vocês depois. Aqui, ele vem com essa proteção aqui, né? Essa partezinha branca aqui, que é justamente para a máquina não ficar se mexendo à toa aqui dentro. Para fazer a troca da bateria, eu tenho que tirar essa proteção. Só você ver aqui, ó. Tem uma... Opa! Opa! Viram? Pulou e pulou bonito. Recuperei a peça Excel pulando. Quando o relógio é novo, nunca foi aberto, geralmente acontece isso, as peças estão muito bem presas. Ainda mais essa aqui, que ela entra na pressão, então ficou com bastante pressão ali, por isso que quando eu puxei ela pulou. Por isso que é bom você trabalhar num lugar bastante iluminado, né? De preferência com... A sua mesa tem que ser de uma cor que destoe do produto que você está trabalhando. Caso caia alguma coisa aqui, alguma mola, um parafuso, um pino, você vai ver, ó. Tá vendo? O pino, eu consigo ver nitidamente, onde ele cai aqui na mesa, né? Qualquer ferramenta, tudo, tudo eu consigo ver tranquilo aqui. Agora eu vou dar uma olhada na superficial, para ver se entrou água, alguma coisa. Não está molhado, não está nada por dentro. Foi só o desgaste da bateria mesmo, que fez com que o relógio parasse. Então, vou tirar aqui a bateria. Bateria é outra coisa que pula bastante, já foi. Eu gosto de testar sempre que eu tiro a bateria, para ver se realmente o problema é da bateria, ó. O display nem acende, então quer dizer que essa bateria se esgotou por completo. Caso ela tivesse carga, quando eu colocasse aqui o LCD acende, mostrando o nível de voltagem dela, né? Depois eu vou mostrar para vocês que a bateria é cheia. Isso aqui funciona como se fosse um multímetro, né? Só que é um multímetro mais confortável. Aqui está a tabela de... Para você ter a referência, né? Bom, baixo, trocar, substituir. Agora aqui, para quem é amante de máquina, né? Que gosta de saber a máquina que os relógios usam e tal. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tem uma galera aí, ah, mas qual é a máquina que o relógio está usa? Vou botar um pouco mais perto. Qual é a máquina assim? Qual é a máquina assado? Está aí, ó. Acho que está dando para ler. Se eu conseguir ler, eu vou botar aqui na descrição. Na descrição não, na tela mesmo. Qual é a máquina que está sendo utilizada aqui, ó. Japonesa, ó. Tem escrito aqui embaixo. Ó, Japão. Escrito aqui. Seros sem joias. Aqui é para você tirar a tinge, né? Que é essa pecinha aqui. Está indicando aqui, ó. Aperte aqui. E aqui embaixo está escrito a máquina que ele usa. Aqui, galera, é a bateria nova. Sempre separe, tá? A antiga da nova para você não se confundir. Botar a velha de novo dentro do relógio. Está aqui. A nova. Bateria fornecida também pelo cliente. Vou botar aqui a ferramenta para vocês verem, ó. O nível de carga, né? De voltagem da bateria. Agora é só colocar no relógio. Devagarzinho, né? Cuidado. Colocou no lugar. Verifica se o relógio está funcionando. Ó. Dá para ver aí, ó. Funcionando tranquilamente. Deixar ele de lado um pouco. Agora você tem que passar o silicone aqui na vedação, né? No oring. Para ajudar na vedação da água. Bem tranquilo essa parte aqui. Pronto, galera. Passei silicone, ó. Passei bem mesmo. Vou tampar aqui. Para não cair nada aqui dentro e estragar o produto. Agora eu vou colocar aqui um adesivinho. Para eu ter o controle, né? De quando foi feito a troca dessa bateria. Tá aí, ó. Botei o adesivinho. Datei. Porque você consegue ter o controle, né? De quanto tempo durou a bateria e tal. Isso é bastante importante. Para você medir a qualidade do produto que você está usando e tal. Isso é importante que você faça esse controle. Vou botar aqui, ó. A pecinha no lugar novamente. Ela tem lado, tá vendo? Que ela está com um rasgozinho aqui. É justamente para esse lado entrar na tige. Tá vendo? Prendeu. Tudo certo. Agora é só fechar a tampa. Eu vou pegar a prensa para mostrar a vocês como é que faz. Tá aqui, galera. Para fechar o relógio que é na pressão. Você vai precisar dessa ferramenta aqui, ó. Essa aqui é bem amadora, né? Custou bem barato. Mas para serviço simples, que é o que eu faço. Ela funciona muito bem. Mercado Livre também vende. Aí ela vem com as basezinhas, né? Você tem que tirar aqui o tamanho. Saber o tamanho. Para poder colocar aqui, ó. Certinho. Para apoiar o relógio direito. E a de cima é a mesma coisa. Você tem que ter a noção do tamanho da tampa, né? Você vai só ir testando. Uma por uma você pega o paquímetro e mede aqui o diâmetro da tampa e confere com o da base. Ele vem escrito aqui, ó. Não dá para vocês verem. Tá vendo? 38 e assim por diante. Ele vem sempre à medida. E ela é dupla face, tá? Você pode usar dos dois lados. Aí você... Eu gosto de botar sempre um paninho assim. Para não... Para não arranhar, né? O relógio do cliente. Essa tampa, ela tem lado. Tá vendo? Ó. Ela tem um corte aqui, ó. Ela tem um cortezinho aqui. Esse é o lado que vai ficar lá na tija, tá? Esse cortezinho aqui. Algumas tampas dessa não tem esse espacinho para tija. Então, você pode botar de qualquer lado. Esse aqui tem lado. Então, você é obrigado a colocar do lado certo. Senão, a tampa não vai... Não vai entrar. Vê certinho. Se está casando no lugar, né? Tá certinho. Porque eu sei o ângulo que eu tirei, né? Então, para colocar é mais fácil. Agora é só você fazer aqui a pressão, né? Não precisa apertar tanto. Mas também tem que fazer um pouquinho de força, né? Então, é... É... Você tem que fazer uma dosagem aí de quanto de força você vai colocar. Mas é tranquilo. Vai devagar. Segura aqui o relógio à base dele. Ó. Já fechou. Só abrir. Pronto. Tá fechado. Você vai saber que fechou porque ele vai dar um estalinho aqui em cima. Aí você sabe que já foi feito o trancamento. Ó. Perfeito. Relógio funcionando. Não arranhou o vidro. Agora eu vou limpar o excesso. Para poder entregar o relógio para o cliente, ó. É bom que você limpe bem. Esse aqui é o adesivinho da loja, do site, né? Essa loja foi comprada aqui no site. Do nosso site. Por sinal, o link para você acessar a nossa loja está aí na descrição, galera. O primeiro link da descrição é o da nossa loja, tá? Clica lá que você vai ser direcionado diretamente para o nosso site. Vai poder conferir vários relógios que nós vendemos lá, tá? Relógio, todos eles originais. Tá feito, ó. Limpei. Aqui o vidro eu vou limpar depois, né? Quando eu montar, botar a pulseira dele. A pulseira está aqui. Vou botar a pulseira. Vou ajustar a hora. Vou entregar para o cliente. Galera, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um like. Comenta, pergunta, compartilha. Segue a gente aí nas redes sociais, tá? Todos os links que eu estou falando estão aqui na descrição. Clica aí que você vai ser direcionado para a nossa loja e tal, rede social. Temos um grupo de WhatsApp também, que cresce cada vez mais. O link também está aí na descrição. É só você clicar e você vai ser direcionado lá para o nosso grupo de WhatsApp, beleza? Não se esqueçam de deixar aquele like, que ajuda bastante o desenvolvimento aqui do canal. E se possível, compartilhe, que também ajuda muito. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. E é isso aí, galera. Valeu. Fui. E é isso aí.